Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Empresários na Gringa Papo Scott Peter, comigo Guina Souza e hoje num lugar espetacular, num dia maravilhoso, que é o Norte de Bondi em Sydney, Austrália é um lugar que eu gosto de gastar meu tempo, pensar nos meus projetos e pensar em desenvolver conteúdos aqui pra vocês bom, o bate-papo de hoje é meio polêmico, mas é muito interessante, cara vamos começar a pensar um pouco diferente do que normalmente a gente pensou toda a vida que é sobre universidades, faculdades Guina, eu faço ou não faço faculdade? Minha opinião hoje, não faça faculdade e eu queria ter alguém pra ter me dito isso antes, lá quando eu fiz faculdade ah, mas é fácil pra você dizer Guina, você já fez faculdade pois é, eu tenho bagagem pra dizer pra você que se eu tivesse que optar hoje entre fazer faculdade ou não eu não teria feito, e é isso que eu quero bater um papo com vocês por que Guina? Porque envolve muitas das coisas, uma delas é você com 17, 18, depois do ensino fundamental, ensino médio qual base você tem pra escolher uma profissão, cara? quantas profissões você conhece? provavelmente pouquíssimas, como eu o que que acontece? A gente escolhe pelo senso comum universidade do que? Educação física direito, administração, odontologia coisas do mesmo, o que que acontece? profissões saturadas, não te trarão um bom futuro outra consequência, acontece o que aconteceu comigo, vou me endividar com faculdade em 2005 eu já pagava mil reais de mensalidade, caro pra caramba gastei tempo e hoje não uso meu diploma, não uso pra nada, absolutamente nada é bom a formação? É bom entre aspas, porque você fala assim é claro que me trouxe bagagem pra alguma coisa, mas imagina só comigo agora cara, importante você pensar quatro anos, cara você colocando mil reais por mês durante quatro anos o primeiro ano, 12 mil quatro anos, 48 mil fora todo investimento em alimentação e transporte e o mais precioso, o seu tempo imagina, pensa aqui comigo por que não fazer isso com um business? pensa só, mil reais por mês você injetando no seu business, depois de quatro anos o que que vai acontecer com o seu business? imagina a possibilidade de um business maravilhoso você vai estar criando ah Guina, mas é diferente por que diferente? vamos usar a mesma filosofia da faculdade cara, quando você começa uma faculdade o primeiro mês que você paga mil reais você já, não, eu quero retorno lógico que não, cara não é assim que funciona o primeiro ano você nem espera você sabe que só depois de dois, três anos você vai poder fazer um estágio em algumas profissões cara, por que não usar essa mesma filosofia num business? por que não pensar por que não tirar a faculdade e a universidade como a sua primeira opção de formação profissional vinte e vinte e poucos anos ah, você tem trinta, quarenta não quero fazer a faculdade pensa aqui, agora comigo investir o mesmo dinheiro a sua mesma intensidade que quando você faz faculdade você precisa dormir tarde acordar cedo fazer trabalho às vezes até a madrugada pô, papagaio é um sacrifício e você não está esperando muito por enquanto a sua faculdade é só uma obrigação por que não tratar o business do mesmo jeito pegar esse dinheirinho da faculdade investir na faculdade investir num business a mesma paciência a mesma concepção do que? de investimento, cara business vai funcionar em dois, três anos vai começar a te trazer um retorno em dois, três anos cara, por que não usar a mesma a mesma estratégia que você usa para a faculdade sabendo que você está investindo em alguma coisa para vocês para vocês imagina hoje é muito melhor você trabalhar para você o que que te deixa mais feliz hoje satisfeito? cara, agora imagina ok, você pode servir alguém se você trabalhar para alguém nem todo mundo vai ser empresário claro mas a ideia aqui é para despertar nos que podem ser imagina você tendo o seu business que nem hoje eu posso escolher aqui hoje é terça-feira aqui não sei nem que hora que é agora e eu vim aqui descansar um pouco estou trabalhando todo o tempo inclusive estou criando conteúdo para vocês mas o que? é uma coisa que me agrada fazer o que? a minha marca de roupa trabalhar com a minha marca de roupa e que agora criar conteúdo está vendo como isso é agradabilíssimo cara, quando você começa a pensar que se você tiver alguma coisa própria isso pode trazer uma vida um pouco melhor um pouquinho mais tranquila você pode ter opções maiores escolher o seu tempo é isso que eu quero trazer não é uma obrigação você começar alguma coisa mas eu quero trazer uma nova possibilidade antes da universidade não faça a universidade a sua primeira opção tente investir em alguma coisa invista esse dinheiro o seu tempo essa mesma intensidade da universidade e alguma coisa pensa comigo depois de 4 anos investindo mil reais no seu business imagina como pode estar o seu business bom ah Guina, tudo bem e eu não faço faculdade? cara, se você quer ser um médico você precisa fazer uma faculdade? ok se você quer ser vamos supor o próprio advogado você precisa fazer a faculdade mas cara se essa é a sua primeira opção você está enxergando o mercado como está? ok se você quer isso para a sua vida? ok mas começa a pensar o seguinte quando você é novo às vezes é imposto a sua cidade a sua família não, você tem que fazer faculdade eu quero que você novo veja esse vídeo também pense assim outra possibilidade de se tornar um profissional às vezes um empresário ele precisa começar com coisas simples talvez essa seja uma possibilidade para o seu futuro ser um empresário quem sabe não usar esse dinheiro da universidade da faculdade e esse tempo precioso num business bom essa é a dica espero poder ter ajudado vocês cara possibilidades diferentes vamos trazer informação quanto mais informação a gente puder ver ouvir acho que mais a gente vai desenvolver e é essa a minha ideia aqui beleza? muito obrigado esse é o meu espaço favorito Norte de Bondar espero ter trazido informação e reflexão para você vamos pensar no futuro galera é isso até o próximo